Alcorão traduzido ou a história do Alcorão e a história de suas traduções? Nós vimos nos vídeos passados que tudo isso foi uma tradução por vídeo de hoje. Vamos ver sobre a história, a história das traduções do Alcorão. Que coisa interessante, né? Falamos no encontro passado, no vídeo passado, sobre que as primeiras pessoas a traduzirem ou transmitirem o significado dos versículos do Alcorão para outro idioma. Entre Izey e de Bithabat, que aprendi o idioma hebraico, e começou a transmitir o significado dos versículos do Alcorão no idioma dos judeus. E Salman al-Farisi, depois a morte do profeta Salman, começou a transmitir o significado dos versículos do Alcorão, não era uma forma literal, não é? Ele transmitia no idioma persa. Então você imagina que depois do morte do profeta Mohamed o Islã se expandiu para o mundo, vários povos, é que coisa interessante, vários povos, culturas, etnias, raças, a palavra raça é errado, gente, não se usa mais a palavra raça. Essa era um, como fala, raça, não, não se usa mais a palavra raça, tá? É etnia, cultura, povos, não é? É etnia, idiomas, né? Se converteram ao Islã, então houve sim a necessidade de transmitir o Alcorão no seu idioma, o idioma deles, dessas pessoas, desses povos. Só que não era uma tradução escrita, não tinha um livro assim, ó, né? Raríssimos. Houve, mas eram raríssimos, né? Por que demorou para ter livros escritos em outro idioma? Primeiro, porque as pessoas que se convertiam ao Islã, se converteram ao Islã através dos conquistadores, dos imigrantes árabes, esses povos aprendiam o idioma árabe para compreender o Alcorão e se aprofundar nas ciências islâmicas, então, mas eles não se tornaram árabes, não mudaram a sua cultura, não mudaram o seu modo de viver, se manter, se manter, tanto é que os persas, que hoje não é somente o Irã, o Irã, como exemplo, o país persa, né? Magitoralmente persa, né? Onde é hoje, Tajiquistão, Afeganistão, todos esses países se converteram ao Islã e manteram o seu idioma até hoje. O Paquistão mantém o seu idioma até hoje, a Índia, a Muçulmana mantém o seu idioma até hoje, Balás, Indonésia, Singapura, Bangladesh, Turquia, e os países turcos, que o povo turco não é onde só é a Turquia geograficamente hoje, né? Tem o Turcomenistão, o Uzbequistão, todos os povos turcos ali, né? Eles se tornaram muçulmanos e mantiveram sua cultura e mantiveram o seu próprio idioma, não é? Não é um exemplo disso. Então, o que aconteceu? Aquele povo que se converteu ao Islã, eles aprendiam. Será que eram todos letrados? Não, não eram todos que aprendiam. Aparecia um ali que algumas pessoas que se dedicavam ao estudo, que aprendiam, aprenderam o idioma árabe, se aprofundaram, de fato, e até hoje são referências do mundo islâmico. Vou até trazer um livro pra vocês aqui, ó. Esse livro aqui saiu de repente aqui, ó. Esse livro aqui eu recomendo para as pessoas estudarem Civilização Islâmica em 30 Biografias, nos primeiros mil anos, né? Eu não sei se a gente sente esse inglês, né? Civilização Islâmica, e você vai encontrar o nome das pessoas aqui, que eles não eram árabes. Não eram árabes, por exemplo, assim, ó. Então, do segundo século do Islã pra gente, a Tabari, que é um grande intérprete do Alcorão, não era árabe, filho de muçulmanos, que se converteram ao Islã, netos de muçulmanos que se converteram ao Islã, ele era persa, aprendeu o idioma árabe, e foi criado dentro do idioma árabe, e o idioma árabe, e ele explicou todo o Alcorão. Ele explicou. E, idioma, você tem os homens Arrasi, que eles eram da Pérsia, Al-Mukla, que era do Marrocos, Al-Razna, que ele era do Biruni, todos eles povos que eram, não eram Al-Kawariz, Al-Ghazali, Salahuddin Ayub, ele era curdo, Ibn Rushd, que ele era onde é a Espanha hoje, entre outros tantos, não eram árabes, de origem árabe, mas nasceram, cresceram como muçulmanos, filhos de muçulmanos, dentro do ambiente islâmico, e aprenderam ao Corão, aprenderam o idioma árabe, se destacaram, e eles ensinaram, eles ensinavam o islâm, na língua nativa, para os outros povos, não é? Tudo bem. Quando começou, então, a tradução do Al-Corão? Esse é o primeiro passo. As pessoas se convertiam ao islâm, se aprofundaram no idioma árabe, e começaram a transmitir o significado, a interpretação, o texto no idioma local, na mãe, no idioma mãe. outras pessoas, eu quero aprender mais, então vem comigo. Tudo bem. E foi assim, não houve, então, a necessidade de traduzir, pegar o povo, o povo do Paquistão se converteu ao islâm, os paquistaneses converteram a etnia, a Paquistã, e dentro do Paquistão, tem várias etnias, os Pushtum, os Sindhi, essas etnias, que hoje compõem o Paquistão, não tinha, vamos fazer o Al-Corão, está aqui o Al-Corão em Sindhi, está aqui o Al-Corão em Pushtum, está aqui o Al-Corão em Urdu, não, não era assim, era alguém daquela etnia que aprendia, ensinava as pessoas, e eles explicavam, eles escreviam, anotavam os livros, enfim, por interpretação, não é? Tudo bem, daí vem as cruzadas, olha a coisa, a história incrível, aliás, tem um livro que eu vou botar aqui na bio, chama-se A História das Cruzadas Vista Pelos Árabes, A História das Cruzadas Vista Pelos Árabes de Amin Maluf, se eu não me engano o nome dele, enfim, a primeira tradução do Al-Corão para as línguas europeias, que é o foco aqui, ela se deu no ano de 1143, tu acredita? 1143, mas antes disto, no ano 870, no ano 870 da Era Cristã, há 140 anos, após o março do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, gregos, ou seja, bizantinos, bizantinos, eles já tinham acesso do significado do Al-Corão, já tinham, no ano 994 da Era Cristã, foi traduzido o significado do Al-Corão para o idioma sindi, que é uma etnia que vive entre o norte da Índia e o sul do Paquistão, no século 9, no século 9, por de uma persa, agora no mundo da Europa, no ano de 1143, contexto histórico das cruzadas, tá bom? foi traduzido o Al-Corão, por um homem chamado Peter, o venerável, não é? E essa cópia foi, estava, pelo uma, não é igreja, não é convento, não é? No mosteiro, no monastério, no monastério, ou melhor, numa abadia, que chama-se, de Beneditos, na cidade de Cluny, em Borgonha, na França, e essa tradução, era uma tradução deturpada do Al-Corão, não é? Ela foi traduzida, provavelmente, do árabe, para as línguas latinas, em 1143, pelo Peter vulnerável, que ele, venerável, que ele que cuidou, essa tradução, ele tinha dois árabes, que ajudaram ele na tradução, mas é uma tradução, muito deturpada, e essa tradução, se manteve interna, até o ano de 1543, porém, era uma tradução, muito ruim, tão ruim, antes de entrar nesse assunto, falar tão ruim, houve fases, da tradução, do Al-Corão, para as línguas latinas, primeiro, era uma tradução interna, entra no contexto histórico das cruzadas, para saber o que os árabes, os muçulmanos, enfim, eles pensam, ver o livro deles, era tão deturpada, que não era nem considerada tradução, era uma tradução utilizada, para, justificar depois, as cruzadas, entendeu? Então, o problema do seu interno, as pessoas não tinham muita credibilidade, os próprios estudiosos, provavelmente, uma hipótese, não levaram em consideração, mas eles tinham uma ideia, tanto é que alguns diziam, até aqui, né, que eles não, não achavam que era o Al-Corão, não é? Em mil anos de 1647, André de Rider, traduziu o Al-Corão também, no ano de 1698, um italiano traduzido para o italiano, em 1743, Jorge Sal, traduziu do árabe direto para o inglês, então, e depois, em 1925, Eduardo Malteu, traduziu do árabe para o inglês, e é com ser uma das melhores, até então, mas mais próximas, do que podem chamar de tradução do Al-Corão, não é? Bom, então, a primeira leva de tradução, de histórias e traduções do Al-Corão, de traduções do Al-Corão, eram mosteiros, pessoas religiosas, que queriam compreender, não queriam compreender, queriam ter acesso aos textos islâmicos, aos textos do Al-Corão, e ficavam cópias internas, para dizer, olha, os muçulmanos, eles pregam isso, 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 mas era, a intenção deles não era conhecer o texto, era deturpar a mensagem, fazer de certa forma, um controle, sobre essas pessoas, olha, entendeu? Ah, o Al-Corão fala isso, deixa eu ler o Al-Corão então mesmo, não, não pode ler, só eu que sei, entendeu? Vem a segunda leva, então vem a segunda, das línguas latinas, da Argentina para a Europa, depois do árabe, para os idiomas, né? Deviam os orientalistas, quem eram os orientalistas, gente? Quem eram os orientalistas? Eram pessoas na Europa, né? Que eles estudavam o Oriente, como algo, como um fenômeno, fenômeno, o Oriente, no caso, Oriente Médio, até a própria palavra, a frase, a palavra Oriente Médio, é uma palavra totalmente colonialista, era Oriente Médio, quem é? Os próprios países ali, do Golfo Pé, do Oriente Médio, que se identificavam como Oriente Médio, para eles, eles não eram Oriente, para eles, eles eram o centro do mundo, não é? Quem é que chama eles de Oriente? É a Europa, a colonizadora, né? Mas aí surgiram os orientalistas, no século XVIII, por aí, surgindo os primeiros, no século XIX, muito forte, né? Que eram pessoas que estudavam nas ciências humanas, não é? E estudavam a cultura dos povos, viviam no meio dos árabes, aprendiam o idioma dos árabes, se tornavam praticamente árabes, estudavam a religião a fundo, e para que que servia isso? Para, tornaram os árabes, como objeto de estudo e pesquisa, para, prestando serviço para a colonização. Começou na Índia, Paquistão, os países, ou seja, eram pessoas, eram laboratórios, pessoas cientistas, sociais, que estudavam a cultura, o idioma, a antropologia, daqueles povos, e isso depois era utilizado como, hoje, no mundo da biblioteca, no meio de metadados, a palavra metadados, para poder, como é que nós vamos dominar aquele povo? Olha, a religião é tão forte, tão presente, então vamos conhecer a religião. O que é mais forte na religião? É o Corão, vamos conhecer o Corão. Aí sim, eram os orientalistas, alguns com intenções péssimas, colonialistas, e outros com intenções, mais ou menos. Então, os orientalistas, eles começaram a aprender o idioma árabe, estudaram o Corão, e contribuíram muito para a tradução do Corão, durante o século XIX e século XX, esses orientalistas. Pessoas que estudam o mundo árabe, o mundo muçulmano, enfim. Então, depois nós temos as traduções de muçulmanos que migraram para os países europeus, Inglaterra, principalmente Inglaterra, França, muçulmanos que migraram, estudantes, pesquisadores, pessoas do conhecimento, do estudo, da pesquisa científica, migraram para os países muçulmanos, para os países da Europa, principalmente Inglaterra e França, e daí começou o surgimento, surgiu então a tradução do Alcorão para as línguas europeias, modernas, partindo dos próprios muçulmanos que sabiam o Alcorão, e sabiam o idioma que estavam traduzindo. Então, nós vamos fazer aqui, aquelas pessoas que traziram entre as línguas latinas, línguas latinas para a Europa, línguas europeias, depois vem as fadas orientalistas que pegaram o idioma árabe e traduziram, não é? Depois vem os próprios muçulmanos que foram... Qual é o problema das traduções anteriores, não é? Que não tinham... Eles não sabiam contextualizar, não tinham acesso à biblioteca islâmica, não é? Às vezes era uma tradução literária que perdia o sentido, e às vezes era uma tradução totalmente deturpada, com outras intenções que não era informar, e não tinham acesso ao conhecimento islâmico, mas contribuíram para a tradução. Vem então os muçulmanos, que tinham conhecimento do livro, e traduziram, na terceira fase, traduziram o Alcorão para as línguas inglesas, francesas, ponto vírgula, ponto vírgula, e também muitos, ou a maioria, não tinham conhecimento profundo das ciências corânicas. O conhecimento religioso que eles tinham era através da cultura, que eles pegaram de seus pais, do seu ambiente, e de livros básicos, mas a profundo, se aprofundaram em pesquisa acadêmica, islâmica, não eram tão dotados assim. Até que foi indo, né? Então, do inglês para o português, o francês para o português, e assim por diante. E vamos entrar, então, a história, se você quiser. Se você quiser, você curte. Eu não estou te obrigando, mas curta. Compartilhe esse vídeo, se você achou interessante. Vamos entrar nas traduções em português. Pois é, em 1882, surgiu impresso uma tradução do Alcorão Sagrado. impresso no Rio de Janeiro como tradutor anônimo. Tradutor anônimo. Em 1961, surge o Corão Sublime, versão dos sentidos do Alcorão, por Najib Moadad. Isso foi em 1961, foi impresso na Belo Horizonte. E esse Najib Moadad, ele não era muçulmano, ele era druso, e ele traduziu o Alcorão no sentido poético. Ele omitiu alguns versículos do Alcorão, e traduziu aquele que... Mas esse Alcorão existe, né? Eu vi uma vez, num cebo lá em Porto Alegre, em 1961, chama-se O Corão Sublime, versão do sentido do Alcorão. E quem é estudioso do Islam encontra uma péssima tradução. E tem também o significado dos versículos do Alcorão, que uma das edições que eu tenho aqui é esse aqui do professor Samir Alhay, que é muçulmano, letrado, né? E a primeira tradução consta, né? Essa edição que eu tenho aqui, bonita, né? De 2020. Décima nona edição. 2020. É a que consta que eu tenho nos dados aqui, que é de 1974. Não era nem nascido, né? Essa tradução do professor Samir Alhay, que foi uma tradução que permaneceu entre os muçulmanos por mais de 30 anos, né? Muito mais, quase 40 anos, né? E nós temos a tradução do Mansur Shalita, que tem outras, outras, aqui, ó. Essa tradução vendida assim, a do Mansur Shalita, e tem outra capa, maiorzinha, bonitinha, né? Que foi de 1980 e pouco. Não sei exatamente, né? E permaneceu. E foi a primeira tradução do Alcorão que eu li. E eu vou falar depois, vou apresentar num outro vídeo, se você curtir. Se tu curtir e compartilhar esse vídeo, daí eu vou falar tradução por tradução. E tem a tradução do Samir, do professor Mansur Shalita, que não é muçulmano também, é uma tradução. Tem coisas que não condiz aqui, significado as palavras que não condizem, tem versículos que ele não traduz por completo. Mas tá aqui em português. E depois nós temos o Renmin Professor Grande, que é lá, o Tempo de Mesa Cordeiro, em 2005, traduziu os significados ao Corão, que foi a primeira edição bilingüe. Essa aqui, da capa verde, bonita, que tem edição esgotada, não fazem mais, né? Aqui, né? Em 2005, né? E nós temos uma tradução que é rara, rara, essa tradução, que chama-se o Alcorão com a interpretação anotada, capa bonita, de Ali Onel, Ali Onel, que ele é turco, tradução do Samir Hayek, do grande professor Samir Hayek, e em 2015, tá aqui, ó, e é também abilingüe, e tem vários comentários, a capa bonita, ó, acesso restrito, né? Não é todo mundo que tem acesso restrito, olha que coisa linda essa tradução do Alcorão, olha que coisa bonita, muito bonita essa tradução do Alcorão, não é? E é comentada, tem vários, olha só o tamanho, como eu vou conseguir chegar, eu não sei, nem como esse aqui chegou até mim, né? Imagina como, mas vamos procurar, olha só que bonita, eu vou falar dessa tradução também, e tem por último a tradução do professor do Sheik, Amiduddin Mohammed, essa tradução aqui em português de Moçambique, né? O Sheik escreveu vários livros em português, e contribuiu aqui, e as pessoas, ah, a melhor tradução, qual é a melhor tradução, gente? Eu vou falar no próximo vídeo, então nós temos essas traduções aqui, qual é a melhor tradução, Sheik? Vamos fazer tradução comparada, vou falar no próximo vídeo, se, se você compartilhar, se você curtir, se inscrever no meu canal, se você gostou, obviamente, espero que sim, então, a tradução chegou a esse ponto aí, começou de um jeito, e terminou em português desse jeito, e no próximo vídeo, eu vou falar as particularidades, as traduções do Corão, e, até o próximo vídeo, se, você compartilhar, até mais, e vamos que vamos, e, e vamos que vamos, mais uma vez, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.